Música Fator Barra contribui para a estudante secundária a bela e qualia a lia em português. Diretora da Escola Secundária Zeral 4 de setembro, Martino de Menezes Hateten, estudante Barra Maclahatene e qualia a lia em português tamo processo aprendizazen lor loron, ma norina en sira explica materi o lia em tetum. Para ir a mestre sira a baxanore, no tem que usar lingua tetum. Me diz que tal vez el buen truma non é importante ser que a lia em português. Ida non é. Aguar quase materi o outro, non é a lingua português. É verdade, tamo sei de maglava de sira, la vela e coli a lia em português. Inglés mesmo, comecei sempre a escola básica, se rejeitando até agora, se lata no colê inglês. Portisimo, se rejeitando durante a escola primária, to EBC, tomei a escola secundária, se rejeitando o rotulete, mas se recolhia as canafate. A to nem a kné. Agora, o loco indonesiano é tempo. Ita lá até nem é uma bakuita, é uma castigo, a kné, e agora é tempo, ita timor, Dian, educação, ita lá velha sira, lá velha baku, tá o professor sira, lá velha lo meu zira, para lá velha sira tem que ter. Docente UENITELI, Vicente Paulino, até tem, maneira nebe, ato ha fácil estudante, aprende a lia em oficial português, o dia. Professor sira precisa treina estudante, sira le barra, o produto nebe, a quere que lia em oficial referen. A professora sira, a cara, a minha estudante sira, iha hábito, de leitura, rodar em português, então, a professora sira, maca, esforçoan, buka meus, oi oi, ou, meus simples, né, meus simples, testu badak, ruma, ou de treina na fatin, a minha estudante sira, não é sira bela, compreende liutam, realidade ida, o lião português. Lá, o método ida, não é um método difícil, mas método, não é simples, car, lá de que badak, idade, e te car, de textos jornalísticos, ou, não é, que é, o português, hoje, 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 não é, incentivo, a minha estudante sira, e, a leitura, ativamente, hoje, não é, bela, enriqueça, sirenia, sirenia, crescimento, e, a nível de vocabulário. Não é, mas finalista, ensino secundário, até, maneira, nebe, professor sira, utiliza, a nore, nha escola, liu, liam português, diak, tebez, mas, be, estudante, barra, la prática, qualia português. O sirenia, a nore, nos senti, diak, tamba, sirena, vamos, for prática, ami, a gramática, sirena, haruka, mi, halo, a, dar, uma estudante, maculadum, aproveita, diak, sim, for, lingua portuguesa, dar, sirena, mas, haruka, amemos, debate, tal, tópico, exemplo, nessa igualidade, gênero, o debate, usa, língua portuguesa, depois, dar, haruka, conta, história, usada, liga portuguesa, a, 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 aprende, portuguesa, por sirena, foi, foi, lisao, quando, portuguesa, me, be, a, a, aproveita, tempo, o dia, na realidade, laduna, aprende, portuguesa, máximo, tu, ir, saída, ma, e, te, 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 liga, portuguesa, nè, lingua, oficial, me, na, realidade, a, la, aproveita, tempo, dia, non, la, be, le, colhiamo, o, so, ser, quase, anore, claro, te, 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 it, estudi, a, estudiante, didi, que, la, aproveita, tempo, di, xarri, it, la, be, le, usa, tempo, dia, to, le, in portuguesa. Tu, ir, ministra, educação, Dulce, de Jesus Suárez, estudante, finalista, secundaria, la, qual, i, portuguesa, odia, tamba, durante, ne, la, la, prática, ho, máximo, mas, que, professor, sir, anore, portuguesa. Infordepe, li, usi, cooperazione, oi, ho, ha, formazan, ba, professor, sir, i, por, a, formazan, ser, ne, intensivo, te, te, bes, entao, la, raza, do, professor, sétimo, to, décimo, ano, ha, cara, cala, coi, a, matéria, ser, roto, i, ali, portuguesa, mai, be, e, a, tempo, ira, cliubá, e, quinto, sexto, governo, constitucional, tamba, it, ha, reba, problema, ne, entao, itamos, haló, tradução, idá, simplesmente, ajuda, professor, sir, bela, compreende, atu, ne, competente, precisa, haló, revisão, diploma, ministerial, número, sanuluresinhat, no sanuluresinlima, bararijunrua, sanuluresinlima, tu, ir, constituição, república, democrática, timor-leste, artigo, sanuluresintholo, timor-leste, nelian oficial, macteto, no portugues, Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, Xiemen.